Sim, vai e diz, diz assim, que eu chorei, que eu morri De arrependimento que o meu desalento já não tem mais fim Vai e diz, diz assim, como eu sou infeliz No meu descaminho, diz que eu tô sozinho, sem saber de mim Diz que eu estive por pouco, diga a ela que eu tô louco pra perdoar Que seja lá como for, por amor, por favor, é pra ela voltar Sim, sim, vai e diz, diz assim, que eu rodei, que eu bebi, que eu caí Que eu não sei, eu só sei que cansei, enfim Dos meus desencontros, vai e diz a ela Que eu entrego os pontos Yeah Yeah Amém.